Olá, comandante! Chegamos à última parte da nossa série introdutória do Cessna Uno 72. Vamos falar dessa porção inferior do painel da aeronave. Começamos da esquerda para a direita com os magnetos. Os magnetos contêm ímãs capazes de girar que são alojados em caixas metálicas. Eles estão geralmente localizados na parte traseira do motor. Quando os ímãs são girados, eles geram eletricidade para as velas nos cabeçotes dos cilindros. E como sabemos, a mistura de ar e combustível nos cilindros mais a faísca gerada pelas velas é que vai proporcionar a combustão necessária para fazer o motor funcionar. No decorrer do nosso treinamento, vamos trazer mais detalhes sobre os magnetos. À direita, temos a chave master, em que acionamos a bateria e o sistema alternado. A bateria nos fornece a energia a partir da qual podemos acionar os demais sistemas do Cessna Uno 72 e, posteriormente, o motor. Depois temos uma sequência de, entre aspas, botões numerados, que, na verdade, compõem o painel de fusíveis do Cessna Uno 72. Mantendo-os para dentro, os respectivos sistemas estão em funcionamento. Pressionando-os e permitindo que eles se desconectem, nós inabilitamos aqueles sistemas. Abaixo dos fusíveis, temos algumas chaves seletoras. A primeira é a da bomba de combustível, utilizada principalmente no acionamento do motor. Ao lado, temos os comandos de luzes externas da aeronave. As luzes internas são comandadas pelos botões no teto. BCN é a luz anti-colisão, que deve ser ligada antes do acionamento do motor e só deve ser desligada após o corte do motor. Land é a luz de pouso, que deve ser ligada durante a aproximação final e durante a rolagem para decolagem. Taxi é a luz que deve ser ligada durante os procedimentos de taxi. Nave são as luzes de navegação, verde e vermelha, nas pontas das asas, que, assim como a luz anti-colisão, devem ficar ligadas em todas as fases do voo, acionamento, desde o acionamento até o corte. Strobe são as luzes brancas que piscam nas pontas das asas. Elas devem permanecer acesas enquanto o transponder estiver em modo Charlie, ou seja, do momento em que ingressamos na pista para decolagem até o momento em que liberamos a pista após o pouso. Passado o painel das luzes, temos as chaves de acionamento do aquecimento do tubo de pitot e dos aviônicos. Na sequência, temos os seletores de brilho dos instrumentos e do painel como um todo. Depois temos o manete de controle de aceleração e desaceleração do motor, que chamamos de throttle. Logo ao lado, nesse manete vermelho, controlamos a mistura de combustível no motor. Em breve, no nosso treinamento, como já mencionei antes, vamos aprender a fazer a mistura por meio da leitura do EGT. Abaixo dos dois manetes principais, temos mais um, bem pequeno, em que controlamos a fonte estática alternativa, que, como o nome já diz, fornece pressão estática alternativa se a fonte estática primária ficar bloqueada. Logo abaixo desses comandos, temos mais uma seção, na qual encontramos o trim, devemos mantê-lo na posição takeoff para a decolagem e depois, durante as demais fases do vôo, nós o ajustamos conforme necessidade. Temos um microfone para as comunicações com os controladores, mas que nesse modelo específico da Airfoil Labs é apenas decorativo. Temos o afogador do motor e temos a chave seletora dos tanques de combustível, com as seguintes posições, tanque esquerdo, ambos os tanques, e tanque direito. Por fim, já no lado do passageiro que vai à frente, temos a chave seletora de posição dos flaps. Em condições normais, decolamos na posição de 10 graus e fazemos as aproximações e pousos nas posições de 20 graus e de 30 graus respectivamente. Com esses dois manetes pequenos, controlamos o aquecimento da cabine e também a ventilação da cabine. Eles são muito úteis, especialmente quando começamos a experimentar o para-brisas embaçado. Por fim, conforme eu prometi na primeira parte dessa série, vamos falar desse mostrador digital acima dos instrumentos do motor. A primeira tela mostra a temperatura externa do ar. Com isso, podemos ajustar a leitura de velocidade verdadeira, TAS, aqui no velocímetro. Veja como fazê-lo na parte em que abordo os instrumentos de voo. Na tela inferior, UT me fornece o horário Zulu, LT me fornece o horário local, FT refere-se ao tempo de voo ou ao tempo em que um instrumento já está em funcionamento, e ET é um cronômetro, que eu disparo, paro ou zero por meio do botão control. E assim nós encerramos a nossa série introdutória sobre o painel do Cessna 172. Volto a enfatizar que essa foi apenas uma introdução. A partir de agora, vamos começar a voar essa aeronave em nosso treinamento. E com isso, vamos começar a ver em detalhes o que aprendemos até aqui de modo superficial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se tiver dúvidas, elogios, sugestões ou críticas, deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de conhecer o site aviaçãovirtual.com.br, no qual você encontra conteúdos extras e exclusivos para enriquecer o seu aprendizado. Eu sou Felipe Faria, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Música 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 Música